Oi pessoal, hoje eu estou com essas orelhinhas de coelhinho, que são as minhas orelhinhas, bigode Pessoal, eu tinha colocado o contrário, aí virou um bigode rosa, maluquinho, né? Ficou bem esquisito Enfim, eu estou aqui com essas orelhinhas de coelhinho, porque essa é a semana de Páscoa E eu tenho uma coisa super legal para contar para vocês Olha só, eu achei esses três ovinhos de glitter, ó Tem verde, rosa e esse azul, gigante Tem até orelhinhas, a gente está combinando, ó, de orelhinha de coelhinho E agora a gente vai abrir esses três ovos para descobrir o que tem lá dentro E se vocês quiserem ver tudo isso, vamos nessa Mas antes, eu vou dar um tempinho para vocês darem o seu like E se inscreverem para não perderem toda a diversão Então vou esperar E aí, gente, se inscreveram? Deram seu like? Então tá bom Vamos lá Então pessoal, vamos começar Nossa Minha mão está cheia de glitter As duas Então, vamos lá Hum, com qual será que eu começo? Vamos começar com o menor Aí para esse, porque esse é o médio E depois para o maior Para ficar uma grande surpresa Então vamos lá Olha que fofinho esse ninho Três, dois, um e já Um ovo dentro de outro ovo Vamos abrir Slime Por que será que ele é dessa cor? Será que ele brilha no escuro? Vamos tentar? Produção, apaga a luz aí Pessoal, olha só Ele brilha no escuro É lindo É lindo, não é? Quando você junta Fica mais bonito ainda Fica mais brilhante Muito legal Eu amei Pessoal, foi muito legal Esse slime brilha mesmo Agora vamos ver a próxima coisinha Hum, onde eu guardo? Onde eu guardo? Ah Numa cestinha de ovos Super fofa Um ovinho de pintinho Deixa eu ver Ah, que legal Você coloca na água E ele cresce Ele nasce e cresce Que legal Vamos fazer? Tirar o ninho Pra não molhar o ninho Ah, peraí O Malau Que bonitinha Vou deixar ela chocando ali Fica chocando, bebê Olha só, gente E agora vamos pôr na água Mas Pra pôr na água A gente precisa de água, né? Então Prontinho Bem melhor, né? Em três Dois Um E Sabe por que eu tinha que ficar fazendo assim? Ó Porque ele pega ar E se tiver ar dentro Aí não vai nascer Vai ficar boiando Aí vai pegando mais e mais ar Aí quando coloca dentro da água Entra a água e sai o ar Por isso que tem umas bolinhas Aí ele afunda Legal, né? Meio confuso Mas legal, né? É Vai demorar pra rachar Então Vou ter que colocar pra chocar Que nem a LOL Mas do outro canto Vamos ver Eu quero fechar meus olhos Hot Mouse Vamos abrir Então a gente vai esfregar o coraçãozinho Tá bem roxo Vamos ver o que acontece Aê Tá ficando melhor Tá ficando mais rosinha Ai, o que será que é? Ah Um Cadinho Antes eu pensava que era um pintinho Porque amarelo, né? Bem amarelo Ele tem asinhas Vamos ver Uma mola De sorrisinho Super grande Olha Foi sem querer Super legal Tô feliz Que nem esse sorrisinho Agora Tem mais uma coisa Olha só Ele acende Que legal Mas vamos tirar essa etiqueta Vou deixar ele no ninho descansando E a gente acabou Com este ovo Tinha coisas super legais dentro né Agora O ovo rosa O ovo rosa Vamos abrir Três Dois Um E já Que susto Quanta coisa Usar Que legal Que fofinho Um dos três E já Um coelhinho Vamos testar Mas eu acho que vou precisar de espaço né Foi muito pouco Que fofo Ele fica pulando Girando Põe 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 Fofinho né Vou fazer de novo Ele tá doidão Que fofo Não Não faz da mamãe não E isso Pra cá Como é que ele consegue pular tudo isso Esse aqui é bem fofinho Ele é tão fofinho Que eu acho que vou deixar ele escolher o próximo que eu vou abrir Então Me ajuda aqui Ajuda antes Coelhinho fofinho Eu acho que vou dar o nome de Branquinho Três, dois, um E vai lá Branquinho Valeu pra mim Ele gostou desse ovinho aqui de pintinho Então vamos lá Abre o senhor pintinho Ele também Eu acho que é girar também Será que eu quebrei o senhor amarelinho? O que será que houve? Vamos lá ver O que será que houve? O que é? É Funcionou Ele foi pulando que nem um louco Pra tudo que é lado Foi? Foi Não foi Que legal E veio umas balinhas Mas eu não vou comer agora Vai lá Indeciso Indeciso Super indeciso Super indeciso Ele tá pulando de costas? Nossa Nem eu consigo fazer isso Esse daqui Olha só gente Que legal Tô muito ansioso pra abrir Mas vamos guardar primeiro Senão a gente não tem espaço Vamos abrir Isso daqui Rapidinho Não foge Olha só pessoal Que legal Ele ficou Banguela Que legal Quando você aperta Ele solta a bola Agora que coisa você quer? A roxa Eu achei esse roxo muito bonito 3, 2, 1 E atirar A produção pegou Agora Verde 3, 2, 1 E atirar Nossa Ela pegou no ar Agora vamos ver A amarela Já Não pegou 2 a 1 pra produção É 2 a 1 pra produção A produção ganhou Parabéns produção Agora é a vez da produção jogar Peguei Peguei 2 a 1 pra produção 2 a 1 pra produção Mas eu peguei 3 a 0 3 a 0 Agora são 2 a 0 3, 2, 1 E vai lá Branquinho Indeciso Indeciso Esse coelhinho Esse ovinho aqui Olha só 3, 2, 1 E já O coelhinho e o pintinho gostam de sair voando Docinhos Vamos testar Que legal Que legal Mais uma vez Pessoal Vou fazer eles pular aí juntos Tem 2 coelhos aqui na mesa Tem 2 coelhos aqui na mesa Vocês viram? Eles se bateram Se bateram Eles pararam na mesma posição Assim ó Os dois Tipo os gêmeos né? Põe, 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 põe Acho que já tá bom de brincar com esse coelhinho Muito bonitinho Qual será que ele vai escolher dessa vez? Ele demora pra decidir hein? O focinho dele tá pra este lado Ele tá olhando pra cá Pra este lado Então É este Obrigada branquinho Ele é tão fofo Vamos abrir Só não sei o que acontece com este ovo Tem uma florzinha Acho que é um botão Vamos apertar Que bonitinho Que bonitinho É tipo Surpresa Sai do ovinho Muito bonitinho né? Não saiu a casquinha dele Ele jogou com o chapéuzinho Doce Doce Mais uma balinha que vai pra cestinha Rimou Balinha, cestinha Eu achei muito legal Agora Agora que o próximo E como só sobrou Este Vai ser este Daqui Olha só que legal É uma bicicletinha Assim ó Aí o coelhinho fica falando Quem quer pirulito? Quem quer pirulito? Ah Vamos tirar a etiqueta Pra não atrapalhar Olha só Tem uma coisinha aqui Que legal Olha Ai não cai, não cai Ufa Tentar mais uma vez Sem ele cair Ele ia cair Eu achei muito legal Então Tchau coelhinho E nós terminamos O ovo rosa Então pessoal Vamos ver se o pintinho nasceu 3, 2, 1 E já Olha só pessoal Muito bonitinho Mas bem escorregadio As asinhas O biquinho E os alinhos Alô Tá chocando Vamos abrir Onde é que tá o zíper Ah Eu tinha passado Eu não tinha visto Pronto Vamos tirar essa camada Uma dica Hum Livro E Um relógio Será que é Hora da história? Eu acho que é Hora da história Agora O zíper de estrelinha Vou tirar Oh Sai voando O adesivo Agora O zíper de círculo Pronto Pronto Já tirei todos os papéis E agora Vamos abrir Uh Deixei cair tudo Então Vamos abrir Esse pequenininho E depois Médio E depois Gigante E depois Abre Olha só Que óculos Que óculos chique É vermelho De coração Este Um chaveirinho Pronto Legal né Agora Agora Este aqui O que será que tem lá dentro Em Uma coroa Agora Alô Vamos ver quem é Vamos ver quem é que trouxe Essa coroa linda Muito fofa Vamos ver quem ela é Ela é popular E o nome dela é Lil Heartbreaker Ela é do clube De histórias E pessoal Ela muda de cor Eu quero muito saber Como ela vai ficar Só que pra ela mudar de cor A gente vai precisar De água gelada Então Lá vem a água gelada Prontinho Vamos testar 3 2 1 E Sou preciosa Pessoal Olha só que legal O cabelo dela Fica vermelho E também Aparece o coraçãozinho No olho Que legal E daí tem o óculos E a coroa E também A bola de ovo Prontinho pessoal A gente já abriu o ovo O ovo rosa O ovo verde E só falta O ovo azul Super fofinho Com essas anelinhas Mas eu acho que esse vídeo Já tá muito longo Então vai ficar só Para o próximo vídeo Bom pessoal Bom pessoal Foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijão para todos vocês E tchau tchau Até o próximo vídeo Tchau Família Lhau Feliz Páscoa Para você se inscrever Para você se inscrever É só você clicar nessa bolinha Que tem a minha foto Aqui em cima E se você quiser mais diversão Clique em um desses vídeos Que estão aparecendo aqui na tela Tchau 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 Tchau